É um prédio do princípio do século, como esse conjunto arquitetônico da Avenida Rio Branco, um teatro municipal, como a Escola de Belas Artes, acaba de ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico. Ele foi construído por um militar, o General Sousa Guiar. E ele tem realmente certas características de fortaleza. Embora na época se tenha dito que era um prédio ideal para a biblioteca, e considerando as técnicas modernas de biblioteca, nós diríamos o contrário. O prédio é péssimo para funcionamento de biblioteca. Mas o prédio foi planejado para 400 mil volumes. E como nós já dissemos, nós não temos 400 mil o volume, nós temos 3 milhões de peças. Então, a falta de espaço é total. E como nós já dissemos, nós temos 4 milhões de peças. E como nós temos a biblioteca nacional. Janice Montemor, diretora da Biblioteca Nacional. Dona Janice, o que é a Biblioteca Nacional? A Biblioteca Nacional é uma instituição cultural, de âmbito federal, embora situada no estado da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, pretende atender às solicitações, aos pedidos de informações que vêm de todo o território nacional. Inclusive, ela mantém um entendimento também e uma troca de publicações com todos os países do mundo. O traço comum das bibliotecas nacionais é a prerrogativa do depósito legal. A Biblioteca Nacional deve recolher tudo aquilo que se publica no país. É uma pretensão, de certa maneira, utópica, porque num continente deste vulto, recolher aqui, diariamente, tudo que se publica do Amazonas ao Rio Grande do Sul, é realmente muito difícil. Nós não estamos conseguindo recolher a totalidade dos documentos que são publicados. Além da documentação brasileira, a biblioteca também adquire material estrangeiro. Nesse caso, com uma seleção muito grande por causa do problema de espaço e por causa do problema de orçamento. . . . . . A referência aqui é Essa informação direta, imediata ao leitor No sentido da orientação De como fazer um trabalho De que tipo de obras consultar Que fontes iniciais de referência ele deve utilizar E depois como localizar o material Nos diversos acervos da biblioteca Mário Luz, chefe da sessão de referência geral Mário, o que deve ser uma biblioteca nacional? A biblioteca nacional deve ser Aquela instituição que Além de ser a depositária de tudo O que se imprime ou se reproduz Por um processo mecânico no país Deve estar dotada de condições Para transformar todo esse material Que ela guarda como museu Vamos dizer assim Da memória impressa ou escrita nacional Transformar em fonte de informação É uma biblioteca que se destina Fundamentalmente à elaboração da cultura Para isso, ela precisa estar dotada Ou ser dotada De todos os meios necessários Os mais modernos possíveis No sentido de proporcionar ao pesquisador Que é o seu leitor característico Todas as condições indispensáveis Às suas pesquisas Não tem providão Você tem providão Que é mais profundo E quer dizer Não tem providão Dona Lígia Cunha, chefe da sessão de iconografia. Dona Lígia, qual o significado cultural da sessão de iconografia? No contexto da Biblioteca Nacional, a sessão de iconografia se fixa, sobretudo, na imagem. É a informação da figura que nós damos a todos os interessados. Através de exposições, de trabalhos publicados, de fichas no catálogo, nós mostramos o que foi a imagem, o que é também a imagem do Brasil no passado e no presente. São estampas de artistas brasileiros, são vistas da nossa terra, são fatos históricos, são retratos de personagens. Tudo isso, dentro da cultura brasileira, tem na sessão de iconografia o seu depositório principal. Qualquer sessão da biblioteca tem dois tipos de trabalho. Um trabalho é a divulgação do acervo da biblioteca, especificamente na sessão de iconografia, através de publicações, através de conferências, aulas, através de exposições. Isso tudo implica um conhecimento especializado que todas nós temos que ter. E há outro tipo de trabalho silencioso, muito discreto, que não aparece, se não, através das fichas no fichário. Que, não parecendo uma coisa muito difícil de fazer, de uma maneira geral, não é fácil. Porque implica, numa pesquisa anterior, num conhecimento mais profundo de técnicas e certos assuntos que são ensinados nos cursos especializados. De maneira que, às vezes, uma peça que tem uma ficha no fichário, levou um, dois meses para ser identificada, analisada, até que o trabalho definitivo de catalogação, que é a finalidade primordial do trabalho interno, seja feita. A parte de conservação do acervo, quer dizer, problemas de umidade, de temperatura, de poeira... Isso aí é realmente um verdadeiro drama que a biblioteca enfrenta. Porque isso vem de longa data, nunca houve um tratamento especial. Se ele não foi devidamente preservado, ele vem se estragando a longo tempo. Então, agora temos que enfrentar, além da preservação, a restauração. Ainda não, agora temos que enfrentar, além da preservação, a restauração. Ainda não, agora temos que enfrentar, além da preservação, a restauração. Ainda não, agora temos que enfrentar, além da preservação, a restauração. Ainda não, agora temos que enfrentar, além da preservação, a restauração. Quem é o litor? Esse é um problema muito sério. Qual é a clientela da biblioteca? Nós chegamos à seguinte conclusão. Existe uma clientela teórica, ideal, que é o pesquisador. E existe a clientela real, isto é, o estudante, estudante até de primeiro grau. Isso dificulta o atendimento, porque a Biblioteca Nacional não está preparada para atender a esse tipo de leitor. Ela é uma biblioteca de investigação. Vamos tentar resumir o que seria a missão da Biblioteca Nacional? Seria exatamente preservar para as gerações futuras a produção bibliográfica do país. Tradicionalmente, as bibliotecas nacionais são bibliotecas estáticas, são bibliotecas que se dedicam muito mais à preservação do que à divulgação. No caso do Brasil, seria um crime não se tirar partido de uma coleção tão rica como a da Biblioteca Nacional. As bibliotecas brasileiras são normalmente pobres, são desprovidas de acervo. Então, uma biblioteca no Brasil que chega a reunir 3 milhões de peças, tem que prestar serviço, tem que ser utilizada. Obrigado. 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 Obrigado.